Um jogo oficial de Firetale, criado pela Garena lá, que é a mesma criadora do Free Fire? Pois é, um jogo bem legal lançado aí. Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZookGP Play. E no vídeo de hoje você vai ver uma gameplay de Firetale Forces Night, né galera? O que é esse jogo, cara? É um jogo criado pela Garena. Quem é a Garena, pra quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, né galera? A Garena é um dos criadores do Free Fire, é o criador do Free Fire, tá? Um jogo totalmente popular aí, muito da hora, tá? Esse jogo, cara, ele vem com uma pegada muito de RPG. Na verdade, é um RPG bem interessante, bem clássico, tá? Porque, bem parecido também com o jeito que é Ragnarok, tá? Também a pegada do jogo assim, de RPG. Muito legal, tem várias skins pra você poder usar, várias coisas que mudam o seu personagem, tá? Você tem várias classes para escolher aí no começo do jogo, pra você poder usar. E cara, além dos personagens de Firetale, né? No caso, que é o do jogo. Cara, é muito legal, muito legal mesmo. O jogo é baseado em turnos e semi-automático, porque você pode tirar o automático dele. É muito, mas muito top mesmo, cara. O único problema, na verdade, os dois únicos problemas que eu acho nesse jogo são que os personagens são chibis. Eu não sou muito chegado de personagens chibis, que é aquele personagem que tem um corpo pequeno e um cabeção, tá ligado? Mas tem muita gente que gosta, isso não atrapalha na gameplay e no quanto o jogo é bom, tá bom? E outra coisa também, que esse tá atrapalhando um pouquinho, porque ele ainda está em outra linguagem. Mas calma aí, eu não sei que língua é essa que o jogo tá, que o jogo vai sair atualização, tá? Então, possivelmente, se o jogo for bem no país que ele foi lançado, ele vai ter como sair pra inglês, pelo menos, tá? Então, dá uma conferida aí na gameplay completa e vê se você gosta, pra ver se você vai aguardar ou não. Aproveita e deixa seu comentário aí sobre o que você acha do jogo, beleza? Outra coisa que eu quero pedir pra vocês, cara, é que aqui no canal a gente traz diversos lançamentos do mundo de anime games pra você. Pokémon, Digimon, tudo que tem a ver com anime games a gente traz pra vocês. Então, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perderem mais um vídeo, beleza? O link pra você baixar o jogo vai estar na descrição do vídeo. Não precisa de APK, não precisa de nada. É só clicar, baixar, instalar e jogar, beleza? Então, é isso, galera. Fica assim, bora lá agora pra gameplay. Bom, galera, como eu tinha dito pra vocês, é interessante ver aqui, que você pode fazer o login pela sua conta da Garena, se você joga Free Fire, essas coisas assim, que você vai conseguir logar, porque o jogo é dos mesmos criadores, beleza? Eu vou entrar aqui como convidado, só pra gente ver. E tá aí, galera, a linguagem que eu falei com você. Eu não sei se isso aqui é Vietnami, alguma coisa desse tipo aí. Eu não sei que linguagem é essa. Eu não sei se você tem que ir embora, mas saber se você tem que ir embora. Eu não sei se você tem que ir embora, mas não sei se você tem que ir embora do meu carro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto